Tem 25, processos 48.500, 28.94, 2011, 29. Recurso administrativo interposto pela empresa Canaan, geração de energia SA, em face do AI-5, 2012, da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido as disposições da resolução normativa 63 de 2004. Diretor relato, doutor Divaldo Santana. Bom, eu sugiro que depois desse ida a gente faça um intervalo de 10 minutos, concordam? Porque se sai um, falta quatro. Se eu demorar um pouquinho mais do que cinco minutos, não tem coro. Ok. Esse é um caso bem simples, apesar de ser um recurso, se quer pedir parecido à Procuradoria. A Canaan é um produtor independente, fez uma operação de mudança de controle, transferência de controle societário, e não apresentou no prazo estabelecido na resolução 3.109 os documentos comprobatórios dessa transferência. O prazo seria 30 dias. Teve um AI, pouco mais de 50 mil e 500 mil reais, mas depois, em juízo de reconsideração, a própria SFF converteu a multa em advertência, que foi o pleito da Canaan geração, até porque não teve uma fé, etc, etc. Se essa Procuradoria quer se pronunciar, né? Então, foi simplesmente isso, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, o que consta do processo 48.500.28.94.2012.29, voto por conhecê-lo no mérito do aprovimento parcial ao recurso interposto pela Canaan geração de energia S.A., tal como no juiz de reconsideração da SFF, convertendo a penalidade de multa em advertência. Então, atendendo a sugestão bem-vinda do doutor Edivaldo, vamos suspender por 15 minutos, e retornaremos, portanto, às 17h30.